E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá monstro, porque galera, vai ser a nova série pro canal, Torneio Fedena Peixe Por que Torneio Fedena Peixe? Porque vai ser somente de 500 gemas e eu vou estar postando todo sábado no canal Só que vai funcionar da seguinte forma, pra poder participar, de domingo a sexta-feira eu vou estar postando vídeos E pra você poder participar, você vai ter que assistir os vídeos, galera, porque a senha vai estar dividida nesses vídeos aí E eu vou estar formando ela no último vídeo, na sexta-feira, que vai ser a final, né? Ali eu vou estar falando, ó galera, o torneio sábado vai ser tal hora, entendeu? E a senha, vocês tem que acompanhar todos os vídeos, vão anotando no papel, entendeu? Por que isso, galera? Porque eu quero que participe do torneio quem é inscrito fiel Aquele que assiste vídeo todo dia do Tubarão, entendeu? Se eu postei dois vídeos no dia, vai ter duas senhas vinha lá, que no final vai juntar tudo Então vamos começar por hoje, nesse vídeo aqui, galera, já vai ter letras que vão compor a senha do torneio de sábado que vem, entendeu? Vai funcionar assim, deixa eu explicar novamente, entendeu? Eu tenho que repetir bem detalhado pra não ter dúvida Vamos dar um exemplo, hoje no minuto 6 do vídeo, vamos ver Se o vídeo passou por 10 minutos, no minuto 6 eu coloquei a letra A Que é a primeira letra da senha, entendeu? Vocês já anotam no papel, aí na segunda-feira eu coloquei a letra B no minuto 7 Vocês vão anotando, entendeu? Vai funcionar dessa forma, galera Eu quero que todo mundo esteja condições de brigar na hora do sábado lá, entendeu? De clicar na senha lá e poder entrar Infelizmente, eu não posso chegar a mais do que 500 gemas Mas vai ser todo sábado, entendeu? Vai ser um total de 2 mil gemas por mês, entendeu? A ideia que eu tive foi essa e eu espero que vocês tenham gostado Agora é o seguinte Conto com vocês, compartilhe esse vídeo com amigos de vocês No Face, no Skype, no Twitter Onde puder, galera Vamos fazer essa série Torneio Fedendo a Peixe Bombar Valeu! Galera, o coteio pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilhe o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui! Tchau, tchau!